A semana começou com a integração técnica dos colaboradores do sistema FAEG-SENAR. Foram dois dias de análise dos resultados de 2018 e preparo para atingir as novas metas de 2019. Na quarta-feira, Zé Mário foi diplomado a deputado federal em cerimônia no Tribunal de Contas do Estado. Quinta-feira, o sistema FAEG-SENAR realizou uma coletiva para a imprensa, com apresentação do Balanço do Setor Agropecuário em 2018 e Perspectivas para 2019. O evento foi um sucesso, com a presença em massa de emissoras de TV, rádios, web e impresso. Durante a tarde, o presidente da FAEG foi para Jussara para inaugurar o Centro de Ecoterapia da região. A terapia com cavalos serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Mais de 900 pessoas com deficiência ou necessidades especiais melhoraram a qualidade de vida graças ao programa do SENAR Goiás. Zé Mário encerrou a semana visitando lideranças, presidentes de sindicatos e produtores rurais na região norte do estado. E domingo tem o quadro do Campo à Cidade, no AgroRecord, às 10 da manhã. O Guilherme Vizinoto vai falar sobre a ampliação das ações de assistência técnica e gerencial para ajudar o homem do campo a produzir e a lucrar mais. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Vizinoto e estou aqui para convidados para assistir no próximo domingo o programa AgroRecord. Nós falaremos do programa de assistência técnica e gerencial do SENAR, da sua ampliação e dos resultados fantásticos que estão sendo obtidos no estado de Goiás. E o resumo da semana volta em janeiro, logo depois do recesso do sistema FAEG-SENAR. Um feliz Natal e um 2019 de prosperidade e crescimento e que o nosso trabalho possibilite uma colheita farta dos melhores frutos.